Olá meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor lá aqui com muito prazer, muita satisfação estou aqui para apresentar um novo produto, um novo curso, 100% focado no concurso da Segurança Pública do Estado do Mato Grosso 2022. Agora a gente vai tratar de um produto bem específico, bem pontual, que é o nosso produto de mentorias. Este vídeo é a mentoria da Politec MT, da Politec. A gente vai explicar um pouco mais sobre essa mentoria. E nós teremos também uma mentoria específica para Polícia Militar do Estado do Mato Grosso, tanto Polícia quanto Corpo de Bombeiros, e nós teremos também uma mentoria específica bem pontual para a Polícia Judiciária Civil. E quem está coordenando este produto, este serviço nosso aqui na Lago Concursos, é o nosso querido amigo, o professor Anderson. Tudo bem, professor? Bom, professor. Tudo bem, joia? Tranquilo. Olha, vamos lá. Então é o seguinte, vamos lá explicar a mentoria. Professor, é caro? Não, não é. Dez parcelas de 40 reais. Dez parcelas de 40 reais. Essa mentoria é uma mentoria que você vai ter 100% focado na banca da UFMT. 100% na banca da UFMT e, claro, no edital. Metas diárias. E ela vai atender as seguintes disciplinas. Matemática, Raciocínio Lógico, Física, Biologia e Química. Então, olha só. Matemática, Raciocínio Lógico, Física, Biologia e Química. Professor, eu vou passar a parte geral e depois eu te chamo aqui. Pode ficar aí, vamos acompanhando. Bom, banca UFMT, as inscrições vão até o dia 24 de janeiro, data da prova dia 20. Então, o que acontece? E o professor Anderson aqui falamos assim, ainda mais o professor Anderson, né? Luiz, como que o aluno que está parado há algum tempo, ele vai conseguir estudar essas matérias até o dia 20? Exatamente, professor. Devido à formação de alguns alunos também, é uma peneira, um funil diferente esse concurso da Politec. Por exemplo, tem vaga, a gente acabou de ver lá, vaga para fonaudiólogo, contábeis, a galera da contabilidade, como que vai fazer para estudar física, por exemplo, que já não veio há bastante tempo, química. Então, a gente vai trabalhar mentoria. A mentoria com metas diárias, listas de exercícios e encontros ao vivo, professor. Com prioridade de assunto. Exatamente. Prioridade de assunto, né? Vamos lá, ó. Edital publicado, tá? Edital publicado. Aí nós temos a mentoria. Para o seguinte cargo, perito criminal. Professor, apresenta aí a área de formação para a galera aí. Perito oficial criminal, professor. Dentro daquela gama de formações que teve no último concurso, eles diminuíram a quantidade de formações aqui. Infelizmente, né? Infelizmente. No último concurso foi uma gama muito maior. Era administração, era economia. Físico, químico. Matemático. Matemático. Então, aqui vai ser a galera da biologia, tanto o bacharelado quanto a licenciatura. Ciências contábeis. Olha, a gente fez... Esse cara, ele é ciência contábil, cara. O cara vai estudar física, não se não fundamenta. No médio, cara. No médio. Faz muito tempo que tem contábil. Física, químico, não tem, né? A não ser que seja um apaixonado pela matéria, mas é muito difícil acontecer. É. O cara das ciências contábeis, ciência da computação aqui, os engenheiros ainda, né? Tem uma formação bacana nisso aí. Agora, por exemplo, um cara da fonoaudiologia, um fonoaudiólogo, um cara da farmácia que já não estuda há muito tempo, física e matemática, por exemplo. Então, pensando nessas formações específicas, muito aqui na galera da contabilidade, muito na galera da fonoaudiologia, também da galera da computação, mentoria, gente. Funil, afunilar o conteúdo. E eu vou mais longe, professor. Mesmo o cara da química, o cara da química, ele é o bacharel em química. Agora, o ramo de concurso é outra coisa. Então, nessa mentoria, nós vamos trazer as expertise de banca examinadora, as expertise de como é cobrado, as prioridades dos assuntos. Até você que é formado em química, por exemplo, cara, em biologia, qualquer um dessas engenharias vai direcionar os seus estudos. O cara da engenharia mecânica, por exemplo, há muito tempo no estudo da biologia, que vai estar na nossa mentoria. Porque, olha só, então é o seguinte, ela é específica, essa mentoria, né? Então, essa aqui está a estrutura do edital, com os meus básicos, conhecimentos fundamentais e específicos, né? E acaba ajudando também, por exemplo. Biologia vai acabar ajudando aqui no perfil, né? Vai acabar ajudando, né? Então, ela vai entender aqui, ó. Raciocínio lógico, três questões. Biologia, cinco questões. Física, cinco questões. Química, cinco questões. Matemática, cinco questões. Vamos dizer, uma, duas, três, quatro, vinte e três. Cara, são vinte e três disciplinas que vão fazer a diferença. Ó, peso dois. Peso dois, que vão fazer a diferença na sua vida. Pode ter certeza disso, né? Exatamente. Esse bloco inteiro aqui tem sessenta pontos contando com a língua portuguesa e informática, né? E aqui? Então é a peneira mesmo, galera. Bom, está aqui os professores. Professor Anderson, três matérias. Professor Douglas. Professor Rodrigo também está no Pasquato do Projeto. E agora a gente vai explicar qual que é o diferencial dessa nossa mentoria, né? Primeiro, professor, vamos fazer um bate-bola aqui, ó. Sim. Metas diárias, teoria e exercícios. Exatamente. Professor, a cada semana o aluno vai ter as metas do dia. Da semana. E todo dia ele vai ter a meta diária também. Todos os dias. Segunda a domingo. De segunda a domingo. Aqui a galera não vai dormir mais, né? Duas horinhas de sono por dia. Então ele vai ter uma aula de 90 minutos. Exato. Logo depois da aula, o professor selecionou uma bateria de 10 exercícios referente a essa aula com o foco da UFMT. Perfeitamente. O aluno que vai assistir a aula ao vivo, as transmissões ao vivo, ele vai acompanhar a explicação do que ele deve atingir na semana, explicação de conteúdo. O professor também vai conduzir uma aula ali, ele vai fazer a explicação teórica do conteúdo em si e vai delimitar as metas. O importante é o seguinte, que isso aqui não é feito em planilha de Excel, gente. Isso aqui tudo vai ser via sistema da LAC. O nosso sistema já está programado para isso, a gente pode começar imediatamente. Então o que acontece? Todos os dias ele vai ter uma meta. Nessa meta ele vai ter uma ou duas disciplinas todos os dias. Então ele vai ter aproximadamente 90 minutos, 120 minutos, 1 hora e meia, 2 horas diárias para ele ter, no máximo, no máximo, para poder desenvolver. Exato. Videoaulas focadas mais listas de exercícios. E o importante que eu veja o seguinte, esse aqui, dois encontros ao vivo por semana. Por quê? Porque é o seguinte, o cara vai ter aula e ele vai ter uma dúvida. O que ele vai fazer com a dúvida dele? Ele vai entrar na nossa aula ao vivo, na transmissão ao vivo e vai tirar diretamente. Não, não, mas por exemplo, a transmissão é terça. Na segunda-feira ele assistiu a aula gravada e fez o exercício e ficou com uma dúvida na segunda-feira. O que ele faz? Grupo de WhatsApp e Telegram. Então ele vai ter um grupo de WhatsApp. Ele vai estar no grupo de WhatsApp, o professor é o administrador, então vai ter um grupo para cada disciplina, onde o professor vai gerenciar esse grupo de WhatsApp para você ter uma resposta rápida. Exato. Então ali ele vai estar já auxiliando o aluno. Ele não vai ficar carregando, protelando a dúvida. Se o professor, que o gerente do grupo de WhatsApp, verificar que é algo importante, ele vai ter dois encontros por semana ao vivo e você vai resolver. Exatamente. Você vai apresentar as metas. Exato. Você vai apresentar o ranking. Você vai motivar os alunos. Conduzir os pontos principais de cada conteúdo, de acordo com a banca. Tudo isso. A peneira que a gente vai fazer das questões focadas na UFMT é o fundamento também dessa mentoria, professor. Só para reforçar, cada meta é composta por videoaula mais 10 exercícios focados. Vamos pegar um assunto porreta de matemática aí, professor. Vamos pegar aqui análise combinatória, probabilidade. Então o cara vai ter 90 minutos de maulas objetivas sobre isso. Questão certa. Exato. Questão certa, né? E aí o que acontece? Ele vai fazer 10 exercícios. Eventualmente, professor, vamos pegar o caso dos engenheiros. O cara fala bem assim, ah, eu não preciso assistir a videoaula. Cara, exercício. Pronto. Vamos produzir exercício. Faz exercício. Começa a produzir. Então o cara eventualmente é formado em química. Eu não vou assistir aula de química, eu sou bom de química, vai fazer exercícios. E no exercício você já identifica seu ponto fraco, exatamente, né? Exato. Agora, outra coisa que eu acho importante. Quando a gente fala mentoria, esse negócio é coisa séria, gente. Eu vejo muita gente aí, ah, eu sou mentor. Bom, mentor de quê, cara? Cara, mentoria, você tem que ter um acompanhamento diário com a pessoa, tá? Então o que acontece? E o parâmetro, comparar o cara, ranquear o cara, estimular a competitividade do cara. Falar, ó, cara, você tá lá embaixo, você tem que subir no ranking aí. Essa é a hora da honestidade. Tem que ser essa. Da honestidade. Todos os dias o sistema te dá essa informação. Exato. Você vai publicar lá no grupo do Telegram, ok? O ranking da turma. Isso. Todo dia, cara. Ranquear a galera. Ranquear a galera, né? Ó, será disponibilizado um grupo do Telegram exclusivo de cada disciplina, na qual o professor será, ou administrador, nós já falamos sobre isso aí, né? Exatamente. Professor, uma coisa bacana aqui, vamos puxar a sardinha pro nosso lado aqui. O senhor falou da mentoria, né? Pô, vou fazer uma mentoria, tá aparecendo a galera aí, coach, não sei o quê, pra UFMT. Pessoal, por que que o professor me escolheu como o mentor aqui disso? Eu sou cria da UFMT. Eu tenho mais tempo de UFMT, eu acho, do que fora. Eu sou graduado em física pela UFMT, tenho mestrado pela instituição também, e sou acadêmico de direito lá da UFMT atualmente também, professor. Então eu conheço as provas, eu conheço a instituição, a linha de trabalho, de pensamento que a UFMT trabalha. A gente tá fazendo um trabalho seríssimo pra vocês. E aí eu puxando um sardinha pro nosso lado aqui também, a maioria absoluta de nossos professores aqui da LAConcurso são egressos também da Gloriosa UFMT, na qual eu também me incluo também nesse hall aí, né? E tá lá na matemática, né, Mestre? Vamos falar um pouquinho do encontro ao vivo. E tô na matemática, né? Sofreram, pastor. Todas as terças e aos sábados, né, faltou uma concordância nominal aí, faremos as transmissões, né, ao vivo para responder as principais dúvidas, revisões, novos exercícios e orientações. É o encontro de vocês. Olha o diferencial. Olha lá que tem estrutura, cara. Aqui não é feito na sala de estar, na sala da cozinha do cara. Aqui não é uma empresa. O aluno está convidado em participar presencialmente na sede da LAC Bosque da Saúde desses encontros ao vivo. Isso aqui é bacana falar, né? Tem uma pessoa aqui, eu quero assistir a aula ao vivo. Anderson, eu não gosto muito de transmissão, eu quero assistir a aula ao vivo. Olho a olho. Olho a olho, eu quero ir assistir aí a... Eu tenho condições pra isso. A mentoria. Eu vou pegar o meu carro, vou pegar, sei lá, Uber, vou descer aí na LAC aí e vou assistir a aula ao vivo. Pode? Pode. Você pode vir aqui assistir a aula ao vivo, a transmissão ao vivo. Tirar a dúvida ao vivo, conversar comigo, é aberto pra você vir assistir presencial também. Ele não pode vir aqui e não pode assistir ao vivo. Aqui nós temos a solução, a aula vai ficar gravada na área do aluno. Exatamente. Na área do aluno. Cada transmissão será gravada, eventualmente perdeu uma, pode assistir. Vai lá no grupo de WhatsApp, conversa com a gente. Professor, fala um pouquinho. Começa dia 17. Começa dia 17. Mas já tem aula disponível. Já tem aula gravada disponível. Já tem aula gravada disponível. Fala um pouquinho sobre o cronograma da semana 17. O que você separou pra eles? Exatamente. Galera, semana 17. Na realidade, isso vai se repetir em todas as semanas, né? Disciplina de matemática, iniciando a mentoria. Qual que é a matéria que você coloca? A primeira matéria de matemática, teoria de conjuntos e conjuntos numéricos. Professor. Já tá gravada essa aula. O número 1, tá gravado, tá disponível pro aluno. 10 exercícios dessa aula. 10 questões. Física. Física, mecânica, movimento uniforme, movimento uniformemente variado. Depois, raciocínio lógico, proposições, tabela verdade. Toda a matéria já organizada pra vocês no nosso cronograma de segunda a sexta. Professor de química também já vai delimitar, professor de biologia também. Tem listas de exercícios e encontros ao vivo, galera. Transmissão. Se você quiser vir aqui assistir a nossa transmissão presencial, pode vir assistir. Cara, não tem erro, cara. É aprovação na certa. Olha, tudo isso por apenas 10 parcelas de 40 reais. Você vai ter todo o esforço na empresa e, claro, a dedicação pessoal exclusiva desse grande mestre que é o coordenador e os outros professores que fazem parte do projeto. Estamos trabalhando forte. Vai dar certo. A gente vai fazer aprovação nessa mentoria. A gente não quer fazer pontinho. A gente quer fazer primeiro colocado, segundo colocado. A gente quer fazer ponta. E esse concurso é o seguinte. Vai ser aprovado o aluno que elaborar a melhor estratégia. Aquele que ele tá lá é muito conteúdo. Ele vai se perder, cara. Ele vai perder pra ele mesmo. Infelizmente, aí só daqui 10 anos outra oportunidade com ele. Você vai ganhar a organização. Com certeza. E performance, né? Exatamente. Bacana? Certinho? Show de bola. Pessoal, um forte abraço aí. Esperamos vocês em nossos cursos de mentoria. Tchau, tchau.